Ih, tem que levar essa hipoterapia, hein? Ai, eu acabei de descobrir que tem umas frutas ali, hein? Ah, não, é folha. Enfim. E aí, quando a gente entrou no ônibus, ele sentou em uma cadeira. E a cadeira do lado ficou vaga. E eu falei, cara, eu vou sentar do lado dele. Sentei. E a gente ficou a viagem inteira, de uma maneira hiper fofa, se olhando e fugindo, se olhando e fugindo, se olhando e fugindo. Até o momento que ele deitou meio que de lado e ficou olhando pra mim. E eu tava perto de eu descer. E eu falei, bom, é agora. Aí, virei e fiquei olhando. E aí, foi tão bonitinho, porque eu virei e ele falou assim, Oi. Foi tão bonitinho. Eu me sinto adolescente contando essa história, mas é uma história que eu guardo com muito carinho. Um menino que eu conheço. Gente, minha. Oxa, tá lindo, apareceu. Vocês me lembram? E eu guardo com muito carinho, porque foi lindo. Foi um momento lindo, foi fofo. E com esse menino, a gente ficou um tempão juntos. E a gente passou um ano novo juntos. E junto dessa memória de como eu o conheci, também tem a memória do ano novo. Eu lembro que eu tava cozinhando alguma coisa. Olha, nesse caso eu que tava cozinhando. Pro pessoal, né? Ele tava junto com todo mundo. E tava tocando uma música que era tipo um jazz meio antigo, meio uma música assim. Acho que era até da Melipola. E aí, eu tava cozinhando, ele pegou na minha mão. Ele largou o que eu tava fazendo. Aí ele virou e ele começou a dançar comigo no meio da minha cozinha. Outra coisa que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque parecia cena de filme. Muitos desses momentos que eu guardo no meu coração, tem a ver porque elas são esteticamente, elas meio que me lembram o filme, talvez. Tive um terceiro dente... Dente, é que louca. Tive um terceiro date e eu vou chamar ele de... Senhor Gato. Porque ele é gato. Foi um date que eu tive há pouquíssimo tempo. Antes de vir pra cá, a gente tava conversando. Enfim, a gente entrou numa filosofia no Instagram. E aí, de repente, me bateu essa ideia. Eu falei, nossa, que papo interessante. Chamei o boy pra um date. Ele aceitou. Jantamos, bebemos duas caipirinhas deliciosas. Indicações dele muito boas. Mas o que me pegou nesse date foi o papo. É engraçado, depois dos 30 anos, o papo com alguém, pra mim, claro, né? É essencial. E eu falo que o papo foi bom porque fazia muito tempo que eu não encontrava alguém que eu conseguia conversar verdadeiramente. Com exceção dos meus amigos, claro, né? Porque as minhas amizades próximas é isso. São pessoas que têm idades postas a trocar, a conversar, a filosofar. E com o Senhor Gato, eu senti isso. Ele me ouvia. E eu tava interessado em ouvir ele. E a gente trocava muitas coisas. E as conversas iam pra caminhos incríveis. E eu percebi que eu não tava performando. Eu não tava preocupado se eu tava bonito. Eu não tava preocupado se ele tava me achando inteligente. Se ele tava me achando interessante. Eu tava só sendo eu. E eu acho que o eu, Diego, agradou ele. E o último date que eu queria deixar aqui é de um menino que eu vou chamar de Senhor para sempre. A gente teve uma relação na época do Orkut. Há muitos anos atrás. Vocês novos, desculpa, mas isso faz muito tempo. E foi uma relação linda que a gente teve lá atrás. Internet. Ele veio pra São Paulo há muitos anos. A gente se conheceu. Ele ficou lá em casa. E depois a gente não conseguiu se reencontrar. Mas a gente se tem contato. Deixa eu passar o avião. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que acredita apenas em uma afetividade. Em um amor. Mas ele com certeza é um dos amores da minha vida. Se eu vou reencontrá-lo, espero que sim. A gente tava até falando agora esses dias que eu tava aqui em Portugal. Que ele tava curtindo umas fotos minhas. E eu falei que eu tava com saudade. Ele falou que ele tá com saudade. E a gente troca um eu te amo pra sempre. Com muita facilidade. Porque é verdadeiro. Pode ser romantizado. Pode ser uma doideira nossa. Mas existe. Sabe? E isso pra mim é o mais importante. Então ele veio pra São Paulo. A gente se conheceu. Depois a gente teve uma relação à distância. O que é uma coisa muito complexa de se ter. Principalmente quando você é mais jovem. E aí a gente resolveu ter uma relação aberta à distância. E no final das contas a gente não sabe se a gente vai se encontrar de novo. Mas ele é um dos amores da minha vida. Pra sempre será um amor da minha vida. Ai que vídeo gay. Gay, 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 gay. Mas é um vídeo fofo. Eu me senti inspirado aqui em Portugal. Pelos lugares lindos que eu tenho visto. De falar sobre meus dates. De falar sobre as minhas afetividades. E como eu disse pra vocês. Eu tô voltando aqui pro canal oficialmente. Então se vocês quiserem mais vídeos desse tipo. Ou qualquer tipo de vídeo. Me digam aqui nos comentários, tá? Logo mais pra que o Diego responde. Quero voltar a fazer crises de família. Quero voltar a trazer mais conteúdo pra vocês aqui. Principalmente sobre mim. Então o que vocês quiserem ver. Se vocês quiserem ver a minha casa. Se vocês quiserem que eu conte alguma coisa específica. Casas da minha vida. Agora que eu já fiz o de dates bonitos. Cabe fazer o de decepções amorosas também. Que eu tenho algumas boas. Pra trazer aqui pra vocês. E lá no Instagram não esquece. Que eu tô mostrando tudo da minha viagem. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou deixar vocês pra essa vista linda. Tchau. 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 Tchau.